O meu é de silêncio aí, puto. O meu é de silêncio aí, puto. Os atacantes agachados, misturados. O zagueiro, o goleiro, em pé, goleirão. Fica em pé aí, as fotos de todo mundo junto. Filipão, na frente, todo mundo aparece aí. Agacha, Juninho, atacante agachado, Juninho. Filipão, Felipe, agacha, Felipe. Felipe. Agacha. O jogador mais baixo agacha aí. Os atacantes. Os protegidos. Os tratantes. Oeu previous. Ar hiding. Obrigado.